Oi, gente! Nessa quinta-feira, a TV Unifor leva até você um programa especial em homenagem aos 50 anos da nossa universidade. Vamos mostrar o início das nossas comemorações, a história da instituição até aqui e muito mais programações e eventos incríveis. Vem com a gente celebrar essa data tão especial!